Olá, estudantes do sétimo ano. Neste vídeo vamos falar sobre texto informativo. Vamos discutir um pouquinho sobre as características, os elementos composicionais que constituem um texto para que ele seja considerado do gênero informativo. Então vamos conhecer um pouquinho aqui para começo de conversa, vamos ver aqui alguns questionamentos. Você já leu ou costuma ler um texto informativo? Provavelmente sim. Nós lemos textos informativos no nosso cotidiano nos mais variados meios multimídiativos. Às vezes as mensagens nos chegam por meio de WhatsApp, Facebook, LinkedIn, enfim. Todas as redes sociais estão o tempo todo compartilhando textos informativos. Em quais veículos, então, mídia, encontramos esse gênero textual. Observem aqui que foram trazidas algumas imagens para complementar a nossa reflexão. Na primeira imagem temos aqui a figura de um robô usando um notebook, provavelmente pesquisando informações, um texto informativo. Na segunda imagem temos a presença ali de uma pessoa lendo um jornal, um material impresso, o local onde também é possível encontrar textos informativos. E na terceira imagem temos ali a figura de um jovem apontando ali a tela do celular, o que sugere que também é possível encontrar vários textos informativos nesses equipamentos móveis. Não só textos informativos, mas dos mais variados gêneros. Podemos ter texto de opinião, poesia, outros gêneros textuais. Então vamos analisar aqui o fragmento de um texto bem interessante a respeito dos benefícios da água do mar. Então o título, a água do mar e seus benefícios para a saúde. Saiba como ela ajuda o organismo. Ir à praia, pegar sol e dar um mergulho no mar para aproveitar as altas temperaturas do ano é mais do que uma prática relaxante de lazer. É sinônimo de saúde. Então temos ali um texto que pode ser trabalhado pormenorizadamente, é bem interessante, vale a pena vocês depois consultarem o texto na íntegra. E aqui temos agora a presença de um infográfico, que conforme o próprio nome sugere, esse gênero textual traz informações em gráficos. O título, sua consciência faz a diferença. Então temos o desenho de um chuveiro, né, e as informações ali. Para um banho de chuveiro elétrico de 30 minutos, são gastos aproximadamente 90 litros de água. Observem que os números 9, 0 foram escritos ali num tamanho exageradamente maior do que as letras. Para chamar mesmo a atenção do leitor, do observador que está lendo aqui esse infográfico. Na sequência nós temos o mapa do Brasil e a informação. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. E por fim temos o desenho de uma torneira, indicando que para escovar os dentes em 5 minutos com a torneira um pouco aberta, a gente consegue consumir até 12 litros de água. Olha o absurdo dessas informações. Então o infográfico é uma peça visual utilizada para apresentar informações e dados de maneira facilitada, o que ajuda na compreensão do leitor, mesmo quando o conteúdo tem maior complexidade. Costuma incluir textos e imagens na sua elaboração, como ilustrações, gráficos e ícones. Pensando em níveis científicos, os infográficos misturam imagens e palavras e estimulam os dois lados do cérebro, ajudando na absorção rápida das informações contidas ali. Então nesse vídeo nós falamos sobre texto informativo, analisamos algumas das suas características. Espero que vocês tenham gostado e até breve.